Seguinte família, tô aqui de novo, hoje a gente vai tentar gravar um vídeo legal pra vocês A gente tá chegando aqui na... como é que é o nome? Campão Campão, pra gente tentar gravar um vídeo soltando pipa até de solar, mas não sei se vai dar certo Mas ó, vai deixando um likezão aí, eu tô dirigindo pra já, eu falo direito com vocês O carro já passou aqui, quase que eu passo também Grava lá amor, é aí na frente? É, aqui é a rua do Campão, só que agora tá com obra, né? Mas acho que aqui dá, porque... Tem mato? Lá? A rua é larga Essa rua aqui, ó Então, aqui é a rua larga Tem alguma viatura aí? Não É que como aqui é o centro, direto passa, né mãe? Vou já ver onde tá o vento já, rapaziada, se tiver pra lá esse touro E aqui desse lado tem algum pouco de... Tem fim nessa rua não, né? Não Ah, então vou parar o carro aqui Pode parar? Não, vou continuar gravando Vou parar o carro aqui, rapaziada E vou ver de onde tá o vento Mas se você tá chegando agora e é novo no canal, seja muito bem-vindo aí Demorou, eu sou o Pesop, deixa eu desligar o ar aqui Te convido a se inscrever aí pra dar aquela moral Vamos bater aí um milhão, fechou? Deixa muito like, quero meta de 5 mil likes nesse vídeo Que eu não sei se vai dar certo, né? O que você acha, amor? Acho que deu certo Tá certo Vamos ver, tá mó calorzão Calorzão, né? Nossa, amei, meu Deus Pela primeira vez tá calor aqui, rapaziada Que eu sou muito azarado Vai acompanhando o vídeo, deixa o like aí, tamo junto É, nós Acabei de ver Pra onde já tá o vento, mano E tá pra esse lado aqui, ó Tá tudo bem aí, amor? Tá Tá fresquinho, não tá tão... Não, eu tô com frio Aqui, aqui, frio Olha o campo aqui, rapaziada Que ela disse Era o campo Só que eles tão me formando Parece que vai ter o quê? Uma praça E, rapaziada, ó Vamos ver, eu acho que eu trouxe alguns pipas aqui Que tava na casa dela Amor, você quer escolher um pra gente testar? Tem que ser aquele lá, né? Aquele lá qual? Esse aqui foi o que você empinou da outra vez Esse é meu Rapaziada, ela cuidou bem dos pipas até, né? Tava querendo jogar fora, mas... Deixou guardadinho lá Deixou guardadinho Tem só raia Acho que é só raia que tem aí Esse aqui é louco Esse aqui é da hora Esse aqui vai? Esse aqui vai? A gente vai colocar o que tem aqui Esses daí são maiores Ó, tem pipinha também Não, esse do... Do... Qual? Esse aqui mesmo? É, é, é Não entra Esse aqui? É Caramba, será que vai dar bom, amor? Dá, né? Não é Rapaziada, eu vou fazer o estirante aqui Fazer a rabela Não, vou deixar você fazer Não, vou fazer nada Não, você... E depois ficam falando que eu faço os negócios Não, eu... Rapaziada, eu nem vou gravar ela fazendo Porque ela já sabe já Então, assim que estiver pronto Eu já gravo pra vocês aqui, fechou? Ó, não esquece de deixar o likezão, família E se inscrever no canal Pra dar aquela moral O espaço aqui Pelo menos, tá bom Amor, aqui tem festival de pipa também? Não sei Não tem a galera que se reúne aqui Pra soltar a pipa final de semana, não? Nunca vi Galera de... Tem desconheço Tem desconheço Galera de Taianense Se tiver, comenta bastante aqui, fechou? Vou arrumar o peixão Que se arraia aqui E já volto com vocês Tamo junto É nóis Aí, rapaziada, ó Já tá pronta a arraia Aqui eu coloquei um pouco de raviola Porque vai saber se não ficar rodando, né? O vento tá um pouco forte Mas já tá bom E agora a parte que eu vou passar vergonha aqui Se tiver namorado Quem que é o louco que vai empinar dentro do teu celular? Ai, meu Deus Essa vergonha não deve estar no crédito Quem passa mais vergonha? Quem tá empinando ou quem tá gravando? Não sei, os dois juntos Eu vou ter que colocar dentro do carro pipa? Eu? É É Por quê? Você quer subir e aí eu te dou? Ou não? Tu vai ter que subir daí, fi É o desafio, vai Então vem mais pra cá Pra gravar pra galera aqui Mas é, Adolf Vou abrir o teto do celular aqui Mano, o espaço é grande, velho Mostra lá Tá Tá Fih, esse menino aí Qualquer espaço ele entra Eita, o pipa tá foda Pega o pipa, vai Beleza Pega o pipa Pega o pipa Mas você vai subir? Claro Olha isso Meu Deus Tem que tacar da moda, gente Olha lá Eu espero que o guarda municipal apareça, guarda de trânsito Amor, será que dá multa? Não, parada acho que não Não Eu tô todo trouxa aqui Quem é que eu... vai Eu seguro tu Vai voar essa caramba Vai, eu seguro daí Aproveitar pra tirar foto Deixa eu só me arrumar aqui Você não tem que ficar mais pra cima? Tô com medo de apoiar aqui e quebrar esse negócio aqui Apoia e volta Peraí Rapaziada, ó Já tô aqui todo tronche em cima do carro Pisando uns bancos aqui Mas aqui não tem segredo não, família Isso é legal se o veículo estivesse em alta velocidade Quem sabe a gente ir no autódromo e... né Fazer um negócio mais seguro Comenta aí, rapaziada, o que vocês acham do outro Tá com os caras ali, não sei Ó, vamos ver se vai subir, rapaziada Não tem nem como subir, amor, ó Ele tá subindo sozinho já Fácil, amor, fácil Tá muito fácil esse desafio Tá fácil esse desafio? É Foi fácil, né? Porque o vento tá te ajudando Rapaziada, é o seguinte, mano Eu quero que vocês comentem aqui embaixo Agora, nesse exato momento aí Um desafio mais... tá ligado? Difícil É, não O próximo carro, tipo, em movimento Alguma coisa assim Porque só tá aí o meu namorado, né? Então não tem como é de gravar isso Porém, se vocês quiserem bastante Vem muito comentário, muito like A gente pode gravar, né? Fazendo um... andando e tal O que vocês acham? Ah, mas você quer empinar? Eu não tô enxergando o viva, né? Deixa eu gravar, então Vem aqui Cadê o Pipa? Ah, tá ali Mas eu não tô enxergando o Pipa Não tá chegando? Como ela não tá enxergando, rapaziada? Ó Meu Deus, amor É porque já é azul já, né? Já é azul o Pipa Aí você vai Coloca o Pipa azul também Aí não tem como, né? Mas tá lá Tá lá no alto E você, será que você consegue? Eu consigo Já tá no ar Só vou puxar Não, mas eu vou tirar E vou deixar você colocar Não, não, não Não consegue? Não, consigo não Então vem aqui empinar Não Vem aqui, amor Vai, deixa eu filmar você Não, vem aqui empinar Já empinei Não, daí fica fácil Não, eu quero daqui Eu não vou subir daqui Vem, amor Só fica aqui sentado, então Pra que é isso, gente? Eu quero ver, segura aí Não, não cai Rapaziada, foi muito fácil pra mim Porque eu já sou Eu já sou pipeiro, né? Eu quero ver Ela agora Eu bati joelhando Na buzina É porque eu sou grandão, família Todo grande, rapaziada Eu sou muito alto, velho Ai, meu joelho bateu É muito ruim Eu não enxergo Eu não consigo enxergar Vai lá, amor Vou sair correndo Achei muito fácil Fiquei cotada Ah, mas é porque o vento te ajudou também Ah, sem vento Com vento eu coloco, rapaziada É o seguinte A gente tá em Itaienha aqui Vamos lá na praia agora? Nos cabelo Vamos lá na praia? Uhum A gente vai lá na praia A gente continua gravando pra vocês Mas, ó Só faltou O carro tá em movimento agora, família Porque isso nem foi fácil demais Não foi, amor? Foi Nossa, foi mesmo Não teve nenhum Mas, é isso, rapaziada Vai acompanhando o vídeo aí Tamo junto É, nossa Segurei Nunca mais deu uma estrelinha Tira o óculos Você vai fazer? Não Vai cair o óculos Que estrelinha é essa? Que estrelinha é essa, cansada? Faz a sua então Calma, calma Olha a câmera Rapaziada Acabamos de chegar aqui na praia de Cibratel E ela Tira que você gravou a minha estrelinha Cansada Tem que fazer de novo Filho, eu faço certinho Então vai, então vai Não Não autorizei minha filmagem Então me processa A filmagem, processo Processo? Processo Não autorizei a filmagem da minha estrelinha Aham Escói Escói Aqui rapaziada É praia de Cibratel Cibratel Praia do Cibratel Vou mostrar um pouco pra vocês aqui Ó Tá comigo Ah, tô me dando E é isso rapaziada Vou dar um tibum ali Vou pedir pra ela gravar pra mim Vai acompanhando o vídeo Deixa o likezão, hein Tirei esse final de semana Pra ela ficar de boa, família Esses dias não teve vídeo pra vocês Mas já tava postando shots Ó, já tem um moleque empinando ali já, ó Tá boa Vou soltar um pipinho de leves E é isso Dá um tibum ali agora, rapaziada A praiana aqui, ó Mora na praia Nem nem entra, rapaziada Tá mó frio e eu não trouxe tu lá Não, nem tá frio, família Tá frio Ó Tá vendo tremendo aqui, rapaziada? Nem tô tremendo, ó Acabei de dar um tibum ali Eu vou gravar ali pra vocês como é que tá Perfeito, entra na praia ou entra na hora que eu quiser Eu tenho praia, minha cidade Mas ela mora na praia e não vem na praia, família Se você morasse aqui, ó Todo dia eu ia estar aqui, ó Todo paulista fala isso Todo paulista fala isso Eu não sou todo paulista, eu sou um pezoco Aí, família Praia de Cibratel O celular é prova d'água, né? Eu vou tentar molhar aqui ele, véi Se der ruim, eu perco meu celular Vou entrar na água aqui com vocês, ó Pobre vai ser como Não esquece E é isso, rapaziada? A gente tá indo ali tomar um sorvete agora Eu tinha falado comer um sorvete Ela gritou comigo Eu vou colocar E... Você não vai colocar porque eu parei de gravar Deixa o like aí, rapaziada E se inscreve no canal Deixa o like, vai Rapaziada, você fala tomar sorvete ou comer sorvete? Vamos comer um sorvetinho ali Nossa, comer sorvete é embaçado, mas beleza É isso, família Um beijo pra você A namorada é viciada em fundir, rapaziada Eu não sou tão fã, não, mas... Sou mesmo Prefiro açaí Comenta aí o que vocês preferem Açaí ou fundir, família? Fundir Açaí Açaí é bem melhor, rapaziada Eu fui pegar o dela ali Só tá esperando E depois a gente vai lá na Praia das Conchas Rapaziada, a gente veio aqui na... Esqueci o nome daqui, velho A gente vai lá no morro, lá ver o pôr do sol Como que é o nome daqui, amor? Hum? Oi? Como que é o nome daqui? Aqui é o riozinho Mas aqui é... Qual a praia dali? Ali é a praia do centro, o praião Praião, rapaziada E a gente vai finalizar o vídeo com a vista lá do morro pra vocês Fechou? Vai deixando um likezão aí, rapaziada Acabei de chegar lá do morro, né? E, infelizmente, a gente não conseguiu gravar pra vocês E a gente esqueceu Nem pra lembrar, né? Mas a gente conseguiu tirar umas fotos legal Então, ó, vai tá saindo uma foto agora Vou deixar aqui Quem comentar que veio pelo vídeo E me seguir, vou tá seguindo de volta lá Beleza, rapaziada? Então, vamos finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like e se inscrever também Pra dar aquela moral E é isso, família Se vocês quiserem mais vídeos assim Vocês comentem aqui embaixo Deixa a opinião de vocês E comenta desafio pra gente estar gravando pra vocês Fechou? E é nóis, família Até o próximo vídeo Um beijo e abraço Falou!